Dando agora completamente de assunto, o governo do estado quer acalmar os produtores rurais no que diz respeito às novas normas sanitárias que estendem o prazo do vazio sanitário aqui em Mato Grosso. A ação protetiva pretende reduzir os riscos de contaminação das lavouras de soja pela ferrugem asiática. O vice-governador de Mato Grosso, Carlos Fávaro, o secretário de desenvolvimento econômico e o presidente do Instituto de Defesa Agropecuária, Lindeia, reforçaram que a nova instrução normativa que amplia o vazio sanitário e proíbe a safrinha de soja é uma ação protetiva para as lavouras. Deixar claro o seguinte, a safrinha de milho, a safrinha de algodão, a safrinha de milheto, a safrinha de outras culturas, ela tem todo o direito e é até oportuno que se o faça. Mas o que a ciência indica é que não é sustentável o plantio de soja sobre soja sobre soja sem ter essa sucessão ou sem ter essa época de vazio sanitário. A normativa antecipa em 30 dias a data do início do vazio sanitário da soja, sendo de 1º de maio a 15 de setembro. Desta forma, revoga a instrução anterior que estabelecia a vigência do vazio sanitário entre 1º de junho e 30 de setembro. Porém, existe uma flexibilidade diante da mudança. Tem que deixar claro que o produtor tem o direito, sim, de salvar a sua semente. Essa instrução normativa não proíbe salvar a semente, desde que essa semente não seja plantada em 2ª safra, que era o que vinha acontecendo. Ou seja, o que essa instrução normativa proíbe é o plantio suscetivo de soja sobre soja como 2ª safra. Então, o produtor tem o direito dele, sim, de plantar uma semente e salvar essa semente para utilizar na próxima safra. A prevenção e o controle da ferrugem asiática através do vazio sanitário levanta questionamentos. Os produtores alegam que podem ficar sem sementes e, desta forma, teriam que adquirir em outro estado. E, neste sentido, os órgãos de controle vão exigir a qualidade total da semente. Propõe até, posteriormente, a reformulação de uma nova lei onde amplia a qualidade dela. A qualidade da semente no estado de Mato Grosso, e isso sim os produtores têm razão, principalmente nas últimas safras, em reclamar da qualidade que está sendo ofertada, da semente que está sendo ofertada. E, em razão desta reclamação e da reclamação com procedência, a gente está trabalhando uma nova regulamentação das sementes de soja para o estado. O INDEA colocou à disposição dos produtores um laboratório para fazer o diagnóstico das sementes. É um laboratório, na verdade, de análise de semente. Ele já existe aqui em Cuiabá, no Jardim Planalto. Nós estamos melhorando a condição física e de equipamento desse laboratório. E ele estará à disposição do produtor para que essa semente que ele adquire no mercado, que ele possa conferir a qualidade, o poder de germinação dessa semente antes de fazer o plantio. Obrigado. Obrigado.